É chegar o momento que me faz pensar Comparar outros beijos sem poder te amar Sou humano e não entendo o que faço pra poder me libertar Sei que existe algo mais que busquei meu amor Isso não é normal, perdido não me vejo Enquanto a meus desejos Pela nova vez estou aqui Pela nova vez, desculpa aí Proveio teu beijo, esse foi meu erro de te amar assim Pela nova vez estou aqui Pela nova vez, desculpa aí Pois se tu não viu esse meu castigo de te amar assim Sei que existe algo mais que busquei teu amor Isso não é normal, perdido não me vejo Remata meus desejos Pela nova vez estou aqui Pela nova vez, desculpa aí Proveio teu beijo, esse foi meu erro de te amar assim Pela nova vez estou aqui Pela nova vez, desculpa aí Pois se tu não viu esse meu castigo de te amar assim Pela nova vez, desculpa aí Pela nova vez, desculpa aí Proveio teu beijo, esse foi meu erro de te amar assim Pela nova vez, desculpa aí Pois se tu não viu esse meu castigo de te amar assim